Olá, hoje é dia de falarmos em medicina e vamos contar muito a história desse convidado que é um workaholic que se define como um eterno insatisfeito. Natural de Bagel, filho da dona Isabel e do seu Luiz Carlos, é formado pela Universidade Católica de Pelotas e pós-graduado em videolaparoscopia e cirurgia do aparelho digestivo pelo Hospital São Lucas da PUC. Casado com a Larissa, o padrasto da Isabel é sócio-proprietário do CT Hernias, o Centro de Tratamento de Hernias do Hospital Regina. Hoje teremos uma conversa de peso com o João Batista do Couto Neto. João Couto, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado. É como todo mundo conhece, né? O João Couto. Mas esse neto no nome, aí tem muita história para contar também, né? Tem. Natural de Bagel, mas pais lá do outro lado do Brasil. Como é que é essa história, essa riqueza cultural, doutor? Minha família toda é nordestina, na verdade, né? Minha mãe sempre disse que eu sou nordestino, só fiz nascer no sul, né? Porque todo o sangue é nordestino. E eu me orgulho disso, né? Às vezes a gente tem algumas coisas em relação ao Nordeste, mas é um povo muito sofrido, muito guerreiro também como nós. Meu pai veio para Bagel como médico militar e gostou tanto do sul. O pai já era médico militar. Já era médico militar. veio para Bagel e, desde então, nunca mais saiu. Se aposentou e resolveu ficar em Bagel. E lá teve os três filhos dele, eu, meu irmão e minha irmã, todos os bagenses. Mais alguém médico? Meu irmão é médico aqui em Novo Hamburgo também. Também aqui em Novo Hamburgo? Quem veio primeiro para cá? Eu. Eu sou mais velho. Tu é que puxou ele. Eu puxei ele. Era inevitável a escolha da profissão? Eu nunca pensei em ser outra coisa. Eu não consigo dizer até que ponto isso foi influência do meu pai. Mas eu acho que sim, porque toda vez que a gente admira uma pessoa, a gente tem uma tendência a fazer o que ela faz e seguir. Então, eu acho que eu nunca pensei, mas eu acho que com certeza é uma tendência sim. E eu não acho isso ruim, né? Eu, às vezes, eu tento até passar isso para a Isabelle, que é a minha enteada, o gosto que eu tenho por isso, porque eu acho que o medicina é uma profissão realmente muito bonita. Muito bonito. Seria de nós, se não for. Eu, a humanidade estaria perdida se dependesse de mim para isso. Então, eu admiro e respeito demais qualquer profissional da área da saúde. Qualquer profissional da área da saúde, especialmente os médicos. Como é que foi essa vinda para Novo Hamburgo, doutor? Por que parar aqui? A minha vida, assim, apesar do... Já são 17 anos. Já são 17 anos, é. Apesar do meu pai médico, a gente nunca teve muitas posses. E eu precisava trabalhar. Médico e militar não enriqueam de verdade, né? Não tem. A não ser que seja de outra forma e daí não é o jeito que... Eu também. E aí, eu acabei, precisava trabalhar. E um dos lugares que eu tinha para trabalhar era o Hospital Municipal de Novo Hamburgo. O antigo geral. Foi lá que eu iniciei, na verdade, a minha vida profissional aqui na região. Foi uma oportunidade que se abriu aqui? Foi maravilhosa. Foi um período da minha vida que eu gostei muito. Agradeço muito ao Hospital Geral por ter feito parte dele, por ter trabalhado lá. E foi lá que eu tive o meu nome, meus clientes vieram através do Sistema Único de Saúde dentro do Hospital Geral. A partir dali que eu fui para o regime. Já nessas especialidades? Não. Como eu estava fazendo a minha especialização, eu não podia ser cirurgião, né? Porque eu estava em formação. Então, eu era médico clínico geral. Atendia na emergência ali do hospital. Depois, quando me formei, quando formei a residência, né? Aí, virei cirurgião do Hospital Geral. Como é que surgiu a questão de hérnias mesmo, né? Porque hoje eu sou um especialista em tratamento das hérnias, mas também na videolatroscopia. Sim, em geral. Uma série de cirurgias do nosso aparelho digestivo, né? Como é que surgiu essa vontade de ocupar esses espaços? Foi uma oportunidade que se abriu? Na verdade, a hérnia é uma das cirurgias, as hérniorafias, é uma das cirurgias do âmbito da cirurgia geral. Por ser uma patologia muito incidente na população, ela tem um número muito grande de cirurgias. E é um procedimento que agregou muita tecnologia, porque a colocação de telas, as formas de colocar. E se viu que cirurgiões que estudam, que são estudiosos das hérnias, têm resultados superiores às cirurgiões que operam hérnia. E não são cirurgiões de hérnia. Isso é uma constatação mundial e a partir daí, eu sempre fui uma das doenças que eu gostava de tratar. E a partir daí, com esse advento dessa... não é uma especialização, né? É mais um foco, né? Eu me foquei bastante na questão de hérnias e aí acabei montando o nosso centro de hérnias aqui no Hospital Regina. A videolaparoscopia é especialização? A minha especialização é cirurgia geral. Aí eu fiz uma pós-graduação em videolaparoscopia, porque a videolaparoscopia, ela é um método. Ela é um método para se fazer a cirurgia, exatamente. Muito menos invasivo, muito mais tranquilo com o passar dos dias. Que tecnologia fantástica é essa, doutor? É uma coisa ainda relativamente nova, né? Em termos de história, se a gente for avaliar. É, sim. Se você pensar na história da medicina, é um advento, é uma coisa muito, muito moderna. Mas hoje se faz quase tudo assim. Quase tudo, quase 100% das cirurgias podem ser feitas. Eu até mexo, porque a única coisa que a gente não consegue fazer é cesárea, né? Não tem como tirar um bebê de dentro da barriga por vídeo. O resto tudo nós conseguimos fazer. E hoje, além da vídeo, que nos proporcionou a robótica, que é o robô trabalhando pelo cirurgião através de câmeras, né? De um sistema ótico de câmeras e de pinças, que é, na verdade, o upgrade da videolaparoscopia, né? Que é a robótica. E isso é uma realidade, é uma verdade. Não, ainda não é uma realidade. Isso é um pouco de ficção ainda? Não, é assim, é uma realidade em alguns centros, porque é muito caro. A patente está para ser quebrada daqui a 3, 4 anos do robô. Quando essa patente for quebrada, aí o robô, que hoje gira em torno de milhares de dólares, vai baratear. E aí será possível, provavelmente, a grande parte da população ter o robô fazendo as suas cirurgias. Aí a grande vantagem do robô, além da tecnologia, de fazer os procedimentos, é dar vida útil ao cirurgião. Porque um cirurgião com 70 anos, 75, se tu tem um tremor na tua mão, tu acaba, tu como um cirurgião, tu acaba saindo, tu acaba se afastando porque tu não te sente hábil o bastante para fazer uma cirurgia. Essa é uma preocupação que passa na tua cabeça? Claro, porque imagina, nós hoje, vivendo como a gente vive, com a saúde que a gente tem, com 60, 70, 75 anos, é para estar uma pessoa bem, com boa saúde, com tudo, mas às vezes o corpo não nos permite isso. E o robô vai corrigir isso, o robô vai corrigir a falha humana através de sensores. Então, o cirurgião vai poder ter 80 anos fazendo uma cirurgia igual a um cirurgião de 30, de 25. Que tipo de cirurgia o senhor realiza hoje, doutor? Hoje eu foquei muito a minha área de atuação. Hoje eu foquei muito na vesícula, na cirurgia da vesícula biliar, na cirurgia... É uma cirurgia de retirada? De retirada da vesícula biliar. Nas hernias, que também é o grande foco. E faço as cirurgias de vídeo, cirurgia do baço, faço as cirurgias do apêndice secal também, intestinos. Mas como são patologias em menor número, na verdade, o meu grande número cirúrgico é a das cirurgias da vesícula e das hernias. Quando a gente fala desses órgãos dentro do nosso intestino, por exemplo, dentro do nosso aparelho digestivo, a gente está falando muito de câncer, por exemplo? É, o câncer, apesar de estar apto a realizar, e já fiz bastante e ainda faço, não é realmente o meu, hoje, o meu núcleo de cirurgias, exatamente. Até por existir uma especialidade, que é a cirurgia do câncer, que é a cirurgia oncológica, que faz as grandes cirurgias de câncer. Cada órgão, por exemplo, um câncer renal, o urologista deve fazer, o ginecologista faz o dióvar. Mas dentro desse espaço do intestino, a gente sabe que existem muitas especialidades também, né? Tem, o proctologista... É impressionante como a gente enxerga o pâncreas muito prejudicado, cada vez mais. Não sei se é um acaso de ter vindo muitos casos assim, ou se a gente realmente tem tido mais casos de câncer de pâncreas, por exemplo. O câncer é o grande mal do século, né? É uma coisa que está afetando bastante população, muito pela nossa forma de que a gente está tratando o nosso corpo, como a gente come, como as nossas exposições aos agentes danosos. Mas eu acho que o grande quê disso aí não vai ser a cirurgia no câncer, né? Vai ser a terapia gênica, né? Nós vamos conseguir mexer nos nossos genes para que eles não aconteçam essas alterações, porque, na verdade, o câncer é a proliferação desorganizada das nossas células. Isso vai ter alguma coisa genética para evitar isso aí. Que estanque essa cirurgia. Não vai ser, a cirurgia não vai ser, eu acho, hoje cada vez menos, né? Hoje nós temos quimioterapia, radioterapia, evoluindo no tratamento, deixando a cirurgia talvez, ou associada à cirurgia, mas ainda a cirurgia ainda é um grande armamento na mão da medicina, mas no câncer eu tenho em mente que a terapia gênica... Mas isso ainda é mais ficção aí. Ah, isso é mais ficção. Infelizmente, é. Como é que é esse negócio de organização do tempo, doutor? Difícil, difícil. Realmente difícil. Isso é um problema de médicos? É, eu acho que é... Ou isso é do exercício da medicina, da vocação do exercício da medicina? É, é do exercício da medicina. Todo mundo que gosta é meio viciante mesmo, é meio... A gente quer fazer... Eu achei muito curiosa essa colocação como workaholic, né? Mas, sobretudo, a colocação especialmente dessa questão de estar no terceiro casamento e agora parece que está bem organizada as coisas. Mas isso também é maturidade, né, doutor? É um momento de vida, assim, me parece. Também, também. Tem tudo isso. Tem, acho que... A forma como eu visualizo a minha profissão hoje, eu tenho um lugar para ter uma vida pessoal junto, eu consegui ter isso e isso, eu acho que foi a maturidade. Tem que você ver um livro sobre isso, doutor. Tem muita gente que vai gostar de ler. É verdade. Porque continua sendo um desafio para cada um de nós. É, é difícil. É muito difícil, é muito difícil. Mas isso tem que partir da gente, né? Eu sempre falo da minha esposa, que me ajuda muito nisso aí. Mas, óbvio que, primeiramente, tem que partir de dentro de ti a forma que você organizar. Se uma pessoa te ajudando, obviamente, é excelente. Hoje o senhor mora em Novo Hamburgo. Moro em Novo Hamburgo há cinco anos. Hoje há cinco anos. Realizado na nossa cidade, doutor. Realizado, muito realizado. Quase que entrei na política, quase entrei na política. Pois é, a gente vai falar sobre isso ali na frente. Vamos perguntar que proposta tentadora foi essa e o que que atrai tanto nisso aí. Eu quero saber um pouquinho mais sobre essa vida privada, que tem muita história legal para contar, mas isso na volta do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peça com o doutor João Couto. Tchau. 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 Obrigado.